Um oferecimento de Samba Fruto. Tá estressado, vai cozinhar? O seu Samba Cash, o nosso Samba Cash. Aí Zé, tá no ar o primeiro. Primeiro, seja muito bem-vindo. O primeiro não, né? O primeiro foi de vocês. É, o primeiro convidado. Aí tudo bem. E vai ficar fácil demais, velho. Aí tudo bem. Nós estamos do lado aqui, né, Marcelo? Só com quem já defendeu aí... Quantos? Ah, foram quase 10 anos, né, aqui em Franca. Quase 10 anos de Franca, né? De Franca. Aí de campeonato nacional... Profissionalmente, assim, jogando, foram 25 anos de carreira, 26 anos de carreira. 25 anos, Márcio Dornelho. É isso, sabe por que nós estamos falando? Que isso, ó. Ó, o cara tem nada menos, nada mais. Porque os outros, esses meninos, eles devem ganhar título desde que nasce, quase. Mas vocês vão saber a história dele, não é bem assim, não. Tem uns 20 títulos na carreira, não tem, Márcio? Ah, tem. Como profissional? Tem, tem. Fora os segundos e terceiros lugares. É, fora os segundos e os terceiros, assim, né? Porque os segundos e os terceiros tem que contar também, porque é tão difícil chegar numa final, né? Mas vamos chegar nisso, porque aqui no nosso país, né, gente? Não tô arrumando... Vocês sabem que eu adoro uma treta, não tô arrumando treta, não. Mas a gente não valoriza segundo, terceiro, quarto lugar. É, tem que chegar, tem que chegar também. É que tem que contar, porque, pô, é difícil chegar lá, né, no final. Por isso que, por isso que falam que o terceiro lugar sai mais contente que o segundo, né? Que o segundo, sim. Porque o cara conquista alguma coisa, o segundo tu perde. É, mas você vai explicar... Se for ver, tu ganhou, meu irmão. Você vai explicar isso aí pra nós, ó. Zé, e aí? Vai começar no ginásio lá? Então, como é essa história aí? Conta pra gente como que você começou a entrar pra vida do basquete, que eu tô sabendo que teve um lance aí de limpar a quadra e tal. Conta isso aí, cara. Pô, cara, eu... 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 Eu quando comecei a jogar, na verdade, é o seguinte, né? Eu... 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 Na verdade, esse negócio foi quando eu conheci minha esposa, cara. Porque eu tava... Porque eu já jogava quando eu fui ser rodinho de... De jogo, né? É, de jogo. Né? Mas eu... Eu comecei assim, ó. Eu gostava muito de jogar vôlei. Porque eu jogava vôlei, porque eu sempre gostei de fazer esporte. Então, eu jogava vôlei, pá. Eu jogava futsal, era goleiro de futsal, jogava vôlei. Era uma coisa quase com as mãos, né? Porque o pé... Aí... Aí, cara, eu peguei uma vez... Tinha uma senhora no meu condomínio, onde eu morava. E essa senhora virou e falou assim... É... Pô, você joga, né? Você joga bem vôlei. E ela tinha uma tabelinha. Dessas que tu engancha, assim, não é? E ela falou assim... Pô, você não quer tentar um basquete? Eu falei assim... Ah, põe aí. Ela emprestou. A gente botou a tabelinha, assim, nas telas, né? Que cidade é isso, Márcio? Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, vocês viram tu, né? É, lá em Porto Alegre. Aí, cara, eu falei... Tá, beleza, vamos. Aí, comecei a brincar, comecei a brincar... Mas não deixei de fazer o vôlei. Aí, eu fui pra escola, né? Uma vez. E você tinha quantos anos? Isso aí. Eu devia ter uns 13 anos, cara. Ah, criança. Criança, criança, criança. Aí, a... Aí, cara, eu cheguei na... Você aceita? Eu quero, eu quero. Aí, eu cheguei na... Na escola. Por incrível que pareça, montaram... Uma escolinha de basquete na frente de onde eu estava estudando. E eu, curiosão, né? Por fazer esporte... Quer é praticar. É, eu quero fazer esporte. Eu falei, deixa eu ir lá ver. Aí, fui ver. Na hora que eu fui ver, o técnico virou e falou assim... Ó, você não quer fazer um... Um teste, alguma coisa? Eu falei... Ah, vou. E entrei e consegui fazer direitinho o que ele pediu. Aí, ele falou assim, ó... Vem amanhã. Eu falei, tá. Vou. Mas não deixei de fazer vôlei. Aí, no outro dia, ele vem de novo. Aí, um dia, ele veio perguntar se eu queria continuar fazendo. Porque eu tinha que ter uniforme. E o uniforme era cobrado, né? Aí, eu falei, pô... Falei, cara... Moio. Aí, eu falei, pô... Não tem dinheiro pra comprar o uniforme, cara? Aí, ele falou... Não, eu vou te dar o uniforme. Aí, ele me deu um. Aí, mais pra frente, eu consegui comprar outro. E, nesse meio tempo, eu fui evoluindo, fui evoluindo, evoluindo. Mas, nunca deixei de gostar do vôlei. Porque, onde eu morava, tinha um cara que jogou vôlei, que foi campeão mundial, foi jogou Olimpíada, foi o melhor atacante do mundo, foi o melhor líbero do mundo. Porque, depois que ele saiu de ser atacante, ele virou líbero, que era o Kidd. Né? Um cara que jogou seleção brasileira de vôlei. E ele veio da mesma região que eu. Jogava vôlei com a gente lá. E, aí, cara, eu peguei e falei assim, pô, eu queria você jogar vôlei. Até que eu fui fazer um teste na Sojipa, que é onde eu comecei, de fato, mesmo. Minha vida no basquete, assim, profissionalmente. E, aí, eu peguei e falei assim, pô, vou fazer um teste de vôlei. Fui fazer um teste de vôlei. Chegou lá, o cara do vôlei, pô, o horário que eram os treinamentos. Não batia com meus horários. Eu tinha que buscar meu irmão na escola. Fazer isso, fazer aquilo, não sei. E, aí, eu falei, pô, cara, não vai dar. Não vai dar pra eu fazer o vôlei que eu queria fazer. Só que, daí, eu já tava dentro de um baita de um clube, né? Pô, a Sojipa, eu tava vendo o jornal hoje, que eu assisto o jornal lá do Sul, né? Do Sul. Eu assisto o jornal de Porto Alegre. Minha TV pega o jornal lá de Porto Alegre. Eu gosto de manter algumas tradições. Sim, com certeza. E, aí, a Sojipa vai levar oito atletas pra Olimpíada agora. Bacana, hein? São quatro judocas e cinco no atletismo. Então, é um baita de um clube. Sim, com certeza. É um clube gigante no Sul. E, aí, eu peguei e falei assim, bom, já que eu tô aqui dentro, eu vou, vou ficar, vou aproveitar. Aí, tava tendo treino de basquete, cara, duas horas da tarde. Aí, eu fui lá, fiquei olhando assim, aí falei pro cara, ó, eu posso fazer um teste? Só que eu já praticava mais ou menos o basquete. Mas, aí, o cara falou, não, pode fazer. Aí, eu fiz o teste, né, cara, meio desajeitado, meio, tá? Porque, na Sojipa, já era um pessoal mais, sabia jogar mais. Mas, o técnico, pô, acho que viu um talento e falou assim, não, quer saber? Pode, pode voltar amanhã. Falei, pô, esse horário dá pra mim, que era umas duas horas da tarde, ficava até as quatro. Eu tive que buscar meu irmão às cinco, cinco e pouca. Aí, eu falei, tá, beleza. Aí, comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar. Quando deu uma, mais ou menos uns 14 anos, quando deu 14 anos, um ano, mais ou menos, eu já, pô, aí eu já sabia jogar. Aí, eu fui pra seleção gaúcha. Aí, eu fui campeão gaúcho de seleções. Eu falei, opa! Isso, você ainda jogava como, era amador? É, amador. Amador, 14 anos, tinha. É, aí eu já, pô, legal, que bom. Aí, comecei a trabalhar mais. Aí, eu comecei a trabalhar. Dedicar. Dedicar, dedicar. Aí, eu com 15 anos, com 15 anos, eu já, eu já, cara, com 15 anos, eu já passava o dia inteiro no clube. O dia inteiro. Eu chegava no clube, meio de meia, duas horas da tarde, que é a hora que eu saía do colégio. E ficava até 10 horas da noite. Eu treinava. Não, eu treinava com a minha categoria, treinava com a outra, pra outra, pra outra, e ficava esperando pra ver se o adulto precisava de alguém. E ficava, e ficava, e ficava. Fominha, fominha não, cara, com as coisas. Muito, cara, muito mesmo. Aí, quando foi ver, quando eu fui fazer 16 anos, quando eu fiz 16 anos, a Sujip entrou na primeira liga, na liga nacional. Era o CBB? Era o CBB. Era o CBB. Era o CBB, era o Campeonato Brasileiro, né? Era o CBB, era a liga nacional. Só que nesse meio tempo, eu tinha meio que desistido de jogar. Eu fiquei uns seis meses sem jogar. Sem treinar também? É, sem treinar, sem nada, cara. Bateu uns anos. É, bateu uns anos, estimulei, eu precisava ganhar dinheiro, eu não ganhava dinheiro, eu fiquei meio estimulado. Aí, eu falei, aí eu, tá, beleza. Aí, quando a Sujipa voltou pra jogar, eu peguei o diretor da Sujipa. Cara, esse cara foi maravilhoso, assim, ele pegou e foi me buscar. Toma o açúcar aí. Ele foi me buscar em casa. Porque o técnico perguntou de mim, olha aquele menino, olha aquele guri que sumiu, não sei o que. Porque, pô, eu quero ele pra jogar, pra ajudar nós aqui na liga nacional. E aí, ele foi me buscar em casa. E na época, ele foi me buscar em casa, falou, Marcos, pô, ele tá perguntando, perguntando, só que eu já tava tanto tempo sem jogar, que eu fiquei com vergonha de voltar lá. E aí, eu lembro que eu falava pra minha mãe, cara, falei, pô, mãe, eu não vou voltar lá, cara. Pô, muito tempo sem ir lá. Falei, pô, mó vergonha. Vou chegar lá, os caras vão ficar enchendo meu saco, ficar falando que... Aí, ele falou, não, vambora, eu vou lá contigo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Aí, eu peguei e fui, cara. Chegou lá, o cara falou, o técnico, pô, porque você sumiu, isso, isso, isso. Agora, você vai começar a vir todo dia, todo dia, todo dia. E nós vamos começar a te dar 50 reais. Pô, naquela época, 50 reais. Brilhou o olho do menino. Que ano é isso, Marcio? Ah, isso aí era 80, isso aí era 90 e 91, 92, peraí, 91, 92. Eu falei, pô, cara, é isso aí mesmo? É, porque eu sou de... Era em reais? Ou era cruzeira? Não, era, nem me lembro. É, não era real, não. Não, acho que não era real, não. É, não era real, não. Real entrou em 94. 94, é isso aí. Aí, o que eu fiz? Mas e vocês davam a gente custo por mês? É, 50 reais por mês e me davam tênis, porque eu não tinha dinheiro pra comprar tênis. Sensacional. Nossa, ele me dava... Quando eu saía da escola, ele me dava uma alimentação dentro do clube. Aí já começou a gerar valor, né? É, aí os caras já me botaram na melhor escola de Porto Alegre, numa das melhores escolas, porque a escola queria que eu jogasse pra escola. Aí na escola, o cara já falou pra mim assim, ó, no intervalo da sua aula, nós vamos te dar um lanche e depois, pra começar a treinar, você já come mais um lanche. Eu falei, nossa, agora eu tô legal. Não, não é bom. Leitaram pra caramba. Tem tempo, 50 anos e tem comida. Aí, nesse meio tempo, vem a história do Rodinho, porque daí a seleção brasileira foi jogar lá em Porto Alegre. E eu queria conhecer os caras da seleção, Guerrinha, Oscar, Marcel, o Gerson, que faleceu há pouco tempo atrás. Só um ouro, hein? E eu queria conhecer os caras, cara. Aí os caras falaram, ó, tem quem queira ficar de rodinha? Eu falei, eu quero. Depois que acabar o torneio, vocês vão ganhar um churrasco com a seleção. Eu falei, pô, beleza, eu quero. E fiquei, cara. E aí lá que eu tive essa coisa assim, pô, de ver os caras da seleção, sabe, jogando e tudo. E isso aí foi bom, porque daí quando eu fui jogar meu primeiro jogo profissional, que foi 92, eu já sabia mais ou menos quem eram os caras, já conhecia. E quem que foi que tirou onda com você, que aí depois você... Não, Israel. Aí Israel, pô, a torcida francana conhece, sabe, porque conhece de basquete. Aí o Israel, que eu lembro que o Israel virou e falou pra mim assim, Marcio, é... Marcio não, falou assim, vamos, vamos, moleque, é... Pô, limpa isso aí de uma vez, agiliza isso aí, agiliza isso aí. E eu, pô, né, cruzão, já ajoelhei, já limpei, tá, tá. E uma vez eu contei essa história engraçada que o seguinte, passa... Um ano depois, porque isso foi em 92 praticamente, 91, 92 também, eu joguei meu primeiro jogo profissional, né, com a Sojipa, e fui bem nesse jogo profissional, e aí o Zé Boquinha, que hoje é comentarista da SPN, NBA, ele tava vendo o jogo, e ele era técnico de Jales, Jales aqui tinha um time massa de basquete, um time massa de basquete, e esse cara virou e falou pra mim assim, ô Marcio, é, não quer ir pra Jales? Só que eu tinha 16 anos, cara, você acabou de fazer 16, não, 16? Tinha acabado de fazer 17 anos. Eu falei, ô cara, eu falei, nossa, não sei, não sei, só que Jales, só que foi que a minha mãe falou, não é que é pra te sair daqui, pra ir pra São Paulo ali, que são 400 quilômetros, 400 e poucos quilômetros. Cara, é Jales, é quase Mato Grosso do Sul, você ia atravessar o país, cara. Menor de idade, né, cara? Pô, cara, é muito longe. Aí a minha mãe falou, Marcio, é muito longe, é muito longe, é muito longe, é muito longe, é muito longe. Eu falei, ah, mano, vai ser a hora. Falei, vamos embora. E vim pra São Paulo, cara, aí com 17 anos eu peguei e vim pra São Paulo e aí sim começou, né, cara, a minha carreira profissionalmente, jogando, pô, campeonato paulista. O brasileiro já tinha jogado um antes com a Sojipa, né, mas aí jogando mesmo contra os caras bons. E aí deslanchou, cara. E aí foi embora. Puta, e aí foi embora. E aí foi embora. Então o primeiro grande time que você jogou foi no Sul. É, foi no Sul. Eu considero a Sojipa um grande time. Naquela época tinha o Pipoca, que jogou, que jogou seleção brasileira. Tinha um Marquinhos, um cara lá muito bom. Trouxe um americano que jogou na NBA, que só não ficou na NBA porque era muito louco. Então, por exemplo, era um bom time também, entendeu? Mas só que a gente sabia que lá no Sul é difícil. E aí em São Paulo é um grande centro. Então aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu vou pra São Paulo. E vim, cara. E vim. E a Márcia? Você conheceu a Márcia? Conheci a Márcia nesse jogo. Lá no Sul? Não, conheci a Márcia nesse jogo que eu fiquei de rodinho. Ah, que legal. Entendeu? Nesse jogo que eu fiquei de rodinho. Porque daí o que eu fiz? Eu tava lá limpando. Ah, e ela tava com umas amigas porque o pai da Márcia, ele é engenheiro, né? Ele era engenheiro, porque ele faleceu. Ele é engenheiro. E foi ele que fez o ginásio de Porto Alegre, o ginásio Tesourinha. Ele que construiu, que projetou, tudo. Então ele foi o primeiro grande evento do ginásio. E a mãe da Márcia tinha acabado de falecer. E ela falou, não, eu vou contigo. Foi com ele. E eu conheci ela lá. Encontrou o Márcia lá. Encontrou eu lá. Daí eu conversamos, conversamos. Depois eu fiquei um tempo ainda sem ver ela de novo. Aí depois, num outro jogo que a Sojipa foi jogar nesse ginásio, ela foi com o pai dela de novo. E aí eu me encontrei. Aí a gente começou a sair e começamos a namorar. Mas o grande lance desse encontro, eu com a Márcia, falei assim, cara. Eu lembro que eu falei pra ela assim, ela ganhou umas roupas, uns moletons. Porque como o pai dela era o cara do ginásio, os caras da seleção dão umas roupas, uns moletons da seleção brasileira pra ela. Todo assinado. O Márcia, será que ele interessou em você? A princípio, que eu conheço um pouco da história de vocês, linda. Mas será que esse rapaz aqui, será que foi nos moletons, hein, Márcia? Chamou até a Sara. Aí eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim. O moleque é foda, né? Não, eu lembro que eu cheguei pra ela e ela toda com o moletom, vestindo o moletom da seleção, toda assinada. Pai, eu ali, né, cara, todo humilde, limpando. Pai, tinha acabado o jogo e ela tava meio encostada na grade, eu acho, não me engano. Aí eu falei pra ela assim, ó, deixa eu assinar aí seu moletom também. Né, pra dar aquela primeira... É, mas é ousado demais, né? Aquela primeira, aquele primeiro contato, né? Falei, ó, deixa eu assinar seu moletom aí também. Falei pra ela assim, pô, eu também jogo. Eu vou crescer. Aí eu falei assim, deixa eu assinar seu moletom aí também. Ela não deixou não, né, Márcio? Você estraga o moletom. Não, aí... Na época. Aí ela falou assim, ah, meu moletom tá todo assinado aqui, pá, pá, os caras da seleção. Aí eu falei, pô, deixa eu assinar lá no cantinho, bem lá embaixo. Aí eu vi que ela já tava interessada em mim, por quê? Porque ela deixou eu assinar lá embaixo. Ela deixou? Lá no cantinho, assim. Ela deixou? Aí ela falou, tá, então assina aqui, bem no cantinho, assim, ó. Aí eu falei assim, tá, beleza. Aí, pá, assinei, Márcio. Bem, bem pequenininha, assim, lá no cantinho. Cara, deu... Vamos ver, isso aí foi 92. Ela foi no churrasco da seleção? Não, não, não foi. Não foi. Mas aí... Teve, 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 eu fui, eu fui. Mas aí, passou tipo dois, passou dois, não, passou dois anos. 92, 93, 94, 95. 95 eu já tava na seleção brasileira. Porra, velho. Olha só. Era a seleção brasileira, assim, era de novos, né? Era uma seleção de novos, era uma seleção um pouquinho mais nova. Mas a profissional em 99 eu já tava. Então, porra, assim, depois de sete anos que eu assinei o moletom dela, eu falei, ó. Agora eu faço parte. Eu falei, agora, agora, tá vendo aí seu moletom? E quando você foi convocado, você tava no Franca? Eu tava em Franca. Você veio pra Franca que ano? Eu vim pra Franca em 98. Era maraton. Ou não? Cara, era maraton. Era maraton. Ó, eu vi. Eu vi. Era maraton. Eu vi. Eu vi uma ponte aérea desse rapaz com o Valtinho. Tem várias, né? Não, isso que eu ia falar. Tem várias. Se vocês não conhecem, vocês estão achando que é só os caras de NBA que faz ponte aérea? Tem várias. Coloca lá, ponte aérea, Márcio Dornelis. O Valtinho, antes do meio da quadra, do meio da quadra, jogando, assim, ó. O cara voando, voando, enterrando de ponte aérea no meio do jogo. Vocês tem que ver que fantástico que é. Tem várias, cara. Tem várias. É lindo, Márcio. Parabéns. Eu fiquei de cara. Tem várias, cara. Com o Valtinho, que foi um tempo bom, né? Que a gente passou. Com o Valtinho jogado, hein, mano? Ah, vocês tinham uma seleção aqui, né, Márcio? Foi um tempo bom, cara. Ó, o que vocês ganharam em 90 e poucos? O que você ganhou aqui por Franca? Cara, quando eu cheguei aqui, né? A gente... 98, se não me engano, cara. Eu não tenho... Não recordo muito, mas eu não sei se a gente já foi campeão paulista quando eu vim. Eu acredito que sim. Você tem tido paulista por Franca? É, não, eu tenho, mas a gente foi... Mas é que eu cheguei em 98. Aí a gente fez... A gente foi campeão paulista. Aí, porque é... Porque aqui é assim, né? Porque no Brasil é quebrado, né? É... A temporada não é assim, ah, 2000. A temporada é 99, 2000. Sim. Então eu vim em 98, 98 eu tava no Coque, joguei a final do Brasileiro. Joguei duas finales, joguei a final do Paulista de 97, né? Que terminou em 98 com o Coque, Conta Franca. Com o Coque e Ribeirão? É, com o Ribeirão. Aí joguei a final do Brasileiro de 98, Conta Franca e perdi. E aí depois eu vim em 98, aí ganhamos o Paulista de 98, aí ganhamos o Brasileiro de 99, né? Porque daí é a temporada, né? Porque o Brasileiro começava depois, né? Começava tipo em fevereiro, alguma coisa assim. Aí ganhamos o Brasileiro de 99. Aí quando eu... Aí 99, quando eu renovei, acho que a gente... Cara, ganhamos o Pan-Americano nesse ano também, em 99. Lá em Santo Domingos, na República Dominicana, eu acho. E... É que o cara, ele tá em pouco título aí. É difícil. Não, mas é o mesmo, é muito título. Mas é que a gente ganhou muita coisa assim na sequência aqui em Franca. Foi, né? Também assistiu a seleção. A gente ganhou bastante coisa, cara. Quem que tava mais ou menos esse time assim, por cima, assim? Vargas, você põe aquela galera, não? Não, não, cara. Não, o Vargas foi antes. Na verdade, eu cheguei quando saiu o Vargas, saiu o Rogério, saiu o Demetrios. Aí quando esses caras saíram, ficou eu, Valtinho, Chuí. E que peso, hein? Que esses caras também ganharam, cara. É, Sandro Varejão, Elinho. O Valtinho, tinha uma molecada muito boa também, Edu Mineiro, eu acho, se não me engano. Nossa. E aí... Saiu uma seleção, montou outra. É, só que daí, só que todo mundo achava que a gente não ia ganhar, né? Que a gente... Porque os caras saiu tudo e os caras eram... Na época, os caras, eles estavam no auge, né? E aí, cara, aconteceu, a gente foi pra final com o Brasileiro, com eles, cara, com o Vasco, que eram os caras que tinham saído daqui. Sim, inclusive o Hélio Rubens, não foi? Foi o Hélio Rubens, o Hélio? Foi tudo pra lá. Não, não, o Hélio ainda tava com a gente nesse Brasileiro. O Hélio Rubens foi. Não, não, o Hélio também tava com a gente, em 99. Aí depois ele... Porque eles levaram só o... 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 O Vargas, o Rogério e o Demetrios. E vocês perderam. Não, aí a gente ganhou. Ganhou, aí eles vieram e buscaram o... Aí a gente ganhou o Brasileiro. Tá, beleza, ganhamos o Brasileiro. Aí os caras falaram, não é possível, cara, que a gente tirou os caras. E os caras vêm aqui e ganham de nós aqui dentro. Falei, ah, cara, beleza. Aí os caras... Vocês ganharam lá dentro, não foi? Lá dentro. Eu lembro do cortejo lá, quando eles chegaram. É, não, o Frank pra essas coisas é sensacional. É, fantástico. Jago Leifert que gosta de vir aqui. Aí a gente ganhou. Das estrelas. O que a gente fez, cara? A gente pegou... Aí a gente ganhou uma... Aí a gente foi pra outra final com eles. Só que daí eles já tinham vindo e tinham levado o... O Elinho. Eu acho que eles levaram o Elinho. Eles levaram o Elinho também. Não, mas foi útil. Foi útil. Aí eles falaram assim, ó. Tá, vamos levar o Elinho. Porque eu acho que o Elinho não queria sair. Aí levaram o Elinho. Aí nós fomos pra final do Pan-Americano com os caras lá em Santo Domingos. Ganhamos. Chegamos lá e... Pau. Ganhamos dos caras. Não tem jeito. Aí os caras viraram e falaram assim, ah não, cara, não é possível. Vamos pegar o Elinho. Vamos pegar o Elinho. Aí os caras foram e pegaram o Elinho. Aí mesmo assim a gente quase ganhou deles uma semifinal lá no Rio, que nós fizemos um jogo de quatro prorrogações, que foi uma coisa assim, cara. Agora, uma coisa que eu tenho muita, muita, muita curiosidade... Um detalhe, um detalhe. Esse jogo de quatro prorrogações que a gente ganhou, que a gente perdeu lá no Rio, quando a gente chegou em Franca, cara... Eles foram carregados. Ah, é verdade. O quê? Quando a gente chegou em Franca, lá no Poço da Polícia, já tinha uma carreata. Olha, rapiado, velho. Porque, cara, parecia que a gente tinha ganho o título. Olha, rapiado. Juro pra ti, cara. É, eu acho que também era uma dor francana do Hélio Rubens e o Elinho Feria também. Não, mas o time é a energia. É, sem dúvida. Foi um jogo assim de quatro prorrogações, deu briga no final. Os caras tiraram o Valtinho com cinco faltas numa bola, numa técnica que a gente até hoje também é assim. Mas hoje os caras já releva um pouco. Sim. A bola caía, não pode tocar na bola. Aí o Valtinho meio que deu um tapa na bola assim, pra, né, espedra, ganhar um pouquinho de tempo, porque a gente tava... E os caras deu a técnica no Valtinho e tirou o Valtinho com cinco faltas. Nossa, cara, mas foi uma... Treta boa, né, Ernst? Foi uma treta. Foi uma coisa legal, cara. Eu tenho muita curiosidade de atleta de alta performance. Muita, muita curiosidade. Assim, porque... Como eu acho que qualquer moleque ou qualquer ser humano hoje, mulheres também, cada um, mas todo mundo sonha em algum esporte, sabe? Eu, às vezes, eu prefiro... Até hoje, com 40 anos eu dou entrevista até hoje no carro sozinho dirigindo, mas se eles se perguntassem se você é ser um campeão assim, eu dou, eu curto, cara. Então tem muita curiosidade e você tá muito perto de mim. Eu tenho que te perguntar essas coisas, cara. Eu sei que ser atleta de alta performance é muita mente e físico, né? Nesses jogos, sim, uma final, lógico, é uma coisa que você vê em todo um trabalho e ali vai... Vai cair numa final. A preparação psicológica, eu acredito que seja muito maior que física, pra uma final. Tem alguma coisa especial, alguma coisa nessas finais? Eu queria... Eu vou te fazer duas perguntas. Porque agora é pergunta, sim, nesse bate-papo. Assim, ó, eu lembro, cara, de uma final que nós disputamos, não importa se ganhou ou perdeu. Que nós fizemos uma preparação que foi diferenciada de algum técnico que tinha algum método bacana. Sei lá, eu queria que você falasse um pouco de finais, realmente. Por exemplo, essa final que a gente ganhou do Vasco em 99, cara, essa final que a gente ganhou do Vasco, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que fazia esse trabalho psicológico psicológico, entendeu? 22 anos, 23 anos, se não me engano. Valtinho, 22. Valtinho, 22. E do Mineiro, Chuí, se não me engano, acho que o Fernando tava conosco, o Fernando Minutti. Mike Higgins e Anthony Doze. Tinha cinco caras, assim, quatro caras, acho que acima de 30 anos. De 30 anos, o resto era tudo 25 pra baixo. Então, ela fazia esse trabalho com a gente que era muito bom. E, particularmente, aqui em Franca, aqui em Franca, quando eu tava com o Hélio, esse trabalho psicológico, o do Hélio era muito forte. Cara, o do Hélio era muito forte. O Hélio não deixava a gente relaxar. O Hélio, ele fazia isso. Ele tinha um jeito de fazer com a gente que... Esse dia eu tava conversando com um cara no basquete lá, eu fui levar o Vitor pra treinar, né, o Vitor, o meu filho, e eu tava conversando com o cara, o cara falou a mesma coisa, falou assim, cara, me arrepia de saber o... Eu falei pra ele, eu falei, cara, tinha vez que o Hélio, ele vinha conversar com a gente, que tu saía do vestiário pronto, teu olho saía desse tamanhinho, ó, falando assim... Com certeza, não era motivacional, era ativacional, porque... Você falava, cara, esse cara, você saía querendo, você chegava, você olhava pro adversário e falava assim, cara, hoje não tem pra ninguém, cara, hoje não é, entendeu? Mas tu tem que ter uma preparação psicológica, boa, tá tranquilo, entendeu? Porque final, na verdade, eu acho que é mais isso, porque quando tu vai pra uma final, os dois times estão bem fisicamente, os dois times estão... Chegaram bem ali, né? ...preparados, estão bons, no momento bom, entendeu? Então aí você tem que estar bem psicologicamente. Não pode ter qualquer coisa que te desvie do foco, de tu falar, Ah, sei lá, perder um jogo, a gente sabe que o basquete é sempre melhor de cinco. Pô, às vezes você perde um jogo, tu vai lá embaixo, não, tu tem que estar com a cabeça a mil pra falar, não, vou buscar, entendeu? Eu, particularmente, pra mim, quanto mais nervoso eu ficava, eu jogava melhor. É, e seu estilo de jogo sempre foi mais agressivo, é... Então eu, quanto mais nervoso, quanto mais... Quanto mais eu tava nervoso, tinha vezes que eu, tinha vezes que, 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 até... Todo jogo importante, importante mesmo, que é o jogo que tu precisa ter uma concentração, tá mais, mais aguerrido, assim, mais focado, cara, eu tocava o hino nacional, às vezes eu me pegava quase chorando, mas chorando de nervoso. É, de falar assim, nossa, cara, esses jogos... Aquela ira boa. Aquela adrenalina, sabe? Aquela adrenalina, aquela ira boa, né? Aquela adrenalina que fazia tu quase chorar, tu falava, nossa, cara, mas isso aí pra mim era bom, subia a bola, metia a primeira bola, já... Aí acabou. Acabou, mas aí você já conseguiu concentrar, era o jeito de eu concentrar. Sim. Ficando nervoso. Quando eu ficava muito relaxado também, não era legal. Não era legal. Era bom eu estar nervoso pra começar um jogo e aí depois eu ficar relaxado. Aí beleza. Aí você vai sentindo o jogo. Porque daí eu vou sentindo o jogo, pô, aí eu comecei a jogar, aí pô, joguei bem, tô jogando bem, aí você relaxa, aí é, aí deu, aí vai. Mas, cara, é difícil, cara. Não, não é fácil. É difícil, cara, é difícil, entendeu? É difícil, não é fácil. Muita gente vai no jogo e... Pô, e questiona, né, cara? Muita gente que vai e questiona os atletas quando estão lá, mas é difícil, cara. Não sabe o tanto que é difícil, não sabe o tanto que é difícil, cara. A gente sabe das domingueiras de Helena, né, Zé? Fala pra aí. Fala pro pessoal. Uma vez eu tinha, o quê? Uns sete, oito anos. Acho que era isso. Não, tinha uns nove, vai. Porque meu irmão, ele começou a namorar a esposa dele quando eu tinha dez. Então, acho que eles se conheceram, mais ou menos eu tinha uns nove. Café mais. E aí a gente foi num jogo de basquete, né, do Franca. Não, né, porque tinha um que era, assim, cara, o grupo do Lecote. E eu sei que era, se não fosse final, era uma semifinal. Meu irmão vai saber contar isso melhor que eu. Mas perdeu. E eu, cara, naquela ânsia de moleque, pulei dentro da quadra e eu queria ir lá ver os jogadores, sabe? Bater um papo e pegar o autógrafo. Meu irmão foi assim, mano, eles perderam, véi. Sai daí. Eu fui toda alegre, entrei dentro do vestiário. O Vargas tava. Viu o Vargas? O Vargas pelado. O Vargas com aquele boião dele de quem tava bravo. E esse puto, cara, que tinha perdido o jogo. Molecote, eu me dou autógrafo aí. E ainda deram, eu levo, foi legal pra caralho. Sai que a camiseta é toda rabiscada. Não tem mais essa camiseta. É, aqui é bom, cara. Aqui é... A gente sabe, nós ficamos sabendo, né, Zé? Que as nossas... Ó, eu e o Zé, nós já temos fonte, viu? Se vocês acham que a gente não é ninguém, nós somos alguém. Temos fonte. Porque esse rapaz aqui, ó, muito domingo que você fica, você já acorda com a cerveja na mão e já, onde eu vou assar a carne, eu fiquei sabendo que muitos domingos você ia bater bola lá no pote sozinho, né? Ah, ia, cara. Ou levava alguém pra pegar a bola, alguma coisa de estilo. Ih, ia, ia. Eu treinava muito, né, cara? O Hélio, ele... O Hélio aqui, ele tinha mais ou menos essa disciplina, né, cara? De treino, 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 treino. Que é treino que você consegue. Repetição, repete que você consegue. E... E o legal é que, por exemplo, aqui, o Frank aqui te dá essa condição. Ah, é tudo muito perto. Sim. Entendeu? Pô, você saia de casa, mesmo que fizesse um churrasquinho, que nem eu pegava domingo, chegava, falava assim, tinha gente que chegava, ah, vamos fazer um churrasco e tal? Eu falava assim, não, antes eu vou bater umas bolas. Ia lá, dava sem remezo de um lá, sem remezo do outro, saía e falava, bom, agora eu tô pronto, agora eu posso curtir meu domingão. Curtir meu domingão. Mas aí cai naquilo que a gente tava conversando agora, tem tanta gente que não sabe o tanto que é difícil de uma bola cair lá dentro, o tanto que o cara tem que treinar pra uma bola cair lá dentro, entendeu? Que nem eu tenho um amigo meu que falava isso pra mim, fala assim, quando a gente tá colocando ideia de vez em quando, ele fala, ele fala assim, que, aliás, ele ia pegar pra mim em bola lá, né, que é o Juninho lá, ele ia pegar a bola pra mim e ele falava pra mim, ele falava, pô, cara, ele pegando bola e falava, domingo, 10 da manhã, ele falava, pô, caraca, hein, cara, tem gente que não sabe o tanto que você treina pra, pô, tem gente que tá lá na que bancada só, pô, gritando, 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 mas não sabe, cara. Tem uns quais só pra encher o saco. Mas, é, mas, tem que treinar, cara, tem que treinar. E eu sempre tive essa disciplina de treino, sempre tive essa disciplina de treinamento. Por isso que eu joguei até 45, 46 anos, 45 anos, né, vou fazer 46, 45 anos. Aí, por quê? Porque eu, quando eu saí daqui, minha segunda saída daqui, né, porque eu joguei duas vezes aqui, eu fui pra São Paulo, São Paulo, no Pinheiros, eles não tinham o costume de treinar pela manhã. Só na parte da tarde. Só na parte da tarde. Eles treinavam na parte da manhã, só pré-temporada. Então, pré-temporada, tu chegava no clube às 7 da manhã, saía às 7 horas da noite. Mas era, só que depois que começavam os jogos, tu não treinava mais. Era só à tarde. Então, tu ia pro clube, tipo, umas 13 horas da tarde. Você saiu daqui e foi pro Pinheiros. Eu fui pro Pinheiros, já fazia a musculação e dali tu já treinava a bola e já jantava e eu fazia tudo lá. E eu cheguei com a disciplina, né, que a gente tinha aqui em Franca, de treinar sozinho, isso, 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 todo dia, tal, tal, tal. Cheguei lá, cara, não tinha treino de manhã, cara. Falei, caraca, mas era estranho, pra mim era estranho, porque eu tava acostumado, entendeu? Pra mim era estranho. Aí, na primeira semana eu fui, na segunda semana eu fui. Quando deu um mês, eu falei, ah, cara, eu não vou mais não, cara, já tava com 38, né? Eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou descansar agora de manhã um pouco, né? Mas aí, logo depois eu saí e fui pra Macaé, e Macaé é igual o Franca, assim, em termos de locomoção. Então, pô, eu saía de casa, 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu tava no ginásio, eu falei, ah, eu acho que eu vou bater a bola, começar a bater minha bola de novo. Então, eu voltei tudo de novo na rotina de treinar, entendeu? Mas tem que treinar, cara. Você foi pro Vasco antes do Macaé ou depois do Macaé? Depois. E como é que foi vestir a camisa do Vasco? Pô, foi bom, hein, cara? Porque eu sei que é uma rivalidade. É um time massa. Porque vocês tinham uma rivalidade bacana e é diferente. E como foi? É diferente, é diferente, é diferente, cara. É muito, é diferente. Não dá pra gente... Como é que eu vou falar? É diferente de tu defender uma cidade. De defender um clube. Entendeu? É bem diferente, porque a sensação é outra. E peso. A sensação é outra, entendeu? Tem um peso maior? Você acha assim? O que é que você... Ah, não, não tem peso maior. Não tem peso maior, só que a sensação é diferente. É diferente, entendeu? A sensação é diferente. É como se você... Você foi convocado pra seleção. É, mas... É, é. Não é assim... Não, não comparamos com seleção. Por exemplo, quando tu tá numa cidade, o que que acontece? Tu tá na cidade, tu tá defendendo uma cidade, tá defendendo... Eu tô... É... É um... Como é que fala? Tu sai, por exemplo, até hoje aqui em Franca, pô, tu sai, pô... Muita gente me conhece, você acaba virando amigo de várias pessoas e... Porque é uma cidade, entendeu? Agora, o clube... O clube, lógico, faz amizades no clube, mas tem tanta gente que torce por mim que aí a gente não conhece. Não conhece, porque ele é maior do que uma cidade, na verdade. Eu tô entendendo o que você quer dizer. É, por exemplo, tem... A gente ia jogar lá em... A dimensão, né? A gente ia jogar lá em... Franca... Só puxa, eu vou puxar a sardinha pro Francano aqui também. Franca também, a gente, pô... Tem lugar que a gente ia jogar que sempre tinha um Francaninho, dois... Que ia lá... Vai, né, cara? Vai, torcia. Entendeu? Tinha lugar que a gente ia, que a gente não imaginava, sempre tava lá um cara, pô, torcendo. Era... Era... E o Valtinho, a gente falou, ah, meu, vamos dar uma volta aí, cara, pô, estamos aqui no Rio, pô, olha o tamanho disso aqui, ninguém conhece nós aqui, não. Sempre tem um Francaninho. Sempre tem um Francaninho. Ué, a Sarah, amiga da minha prima, foi pra Londres, chegou lá, conheceu um Francaninho e casaram lá. Sempre, cara, sempre. Você é louco. Mas aí, por exemplo, pro Vasco, a gente ia jogar... A gente foi jogar lá, não sei aonde, cara, lá em Piuí, sei lá. Você tá lá ou... Torcida. Tem lá uma torcidinha, quando você chega, os caras tá lá, torcendo. Então, então é... É... Tem mais gente, mais gente te acompanhando. Mais público, né? Mais gente te acompanhando. É como você falou, igual o Franca, né? Que Franca, a gente sabe, a gente fica falando, Franca respira muito, assim, no esporte, nós temos o basquete como... Então você defende uma cidade. Mas, geralmente, é como você falou, tem um ou outro Francano ali, mas não passa desse da cidade, praticamente. Igual você vai jogar... Ah, eu vou jogar lá em Goiânia pelo Franca. De Franca, Goiânia você ainda acha muito Francano. Acho, acho. Tem parente. Mas tem algum lugar que não vai ter aquela torcida. Não, por exemplo, você vai jogar lá, vamos botar na minha cidade, você vai jogar lá em Porto Alegre. Não sei se eu vou encontrar, assim, algum Francano em Porto Alegre. Entendeu? Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Mas, vascaíno, certeza que tu vai encontrar, que eu iria encontrar. Entendeu? É certeza que iria encontrar. Tá ligado? Então, por exemplo, é diferente. É diferente. Mas, mas eu sou muito grato, cara, por ter jogado. Eu joguei só em time bom, né, cara? Você ficou só? Graças a Deus, cara. Eu fiquei dois anos no Vasco. Mas eu joguei só em time legal, só em time... Até agora mesmo, meu último time, que foi Corinthians de Santa Cruz. Eu joguei só o Gaúcho, só agora. Só joguei o campeonato gaúcho. Mas, se tu for ver a história do Corinthians de Santa Cruz, lá, o time do Sul, é um time campeão brasileiro. É um time que é um time de história. É uma cidade igual, praticamente igual Franca, respiro, basquete. Entendeu? Então, por exemplo, eu joguei, graças a Deus, eu consegui jogar só em time legal, cara. Entendeu? Só em time bom. Você veio morar em Franca quando você já veio, tipo, na primeira temporada que você defendeu o time ou não? Não, eu vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu vim em 98, né? Você veio de Jales pra cá? Eu vim do Coque pra cá. Ah, você veio do Coque. Você foi de Jales pro Coque? Eu fui, não, eu saí de Jales, fui pro Corinthians. Corinthians Paulista. Corinthians Paulista. Você pegou o Coque do Lula Ferreira? Não. Não. Não, era o Guerrinha. O Guerrinha. Aí eu quebrei o braço, eu tive que operar, eu tive que ficar seis meses sem jogar. Aí eu peguei e fui pra Jacaraí, um Carioquinha, que era um técnico, que também foi jogador da seleção, me chamou, falou, Marcio, pô, vem pra cá, você quer um projeto novo, pô, tá precisando voltar, se tá com o braço. Eu falei, pô, beleza, cá fui. E a gente fez até um time bom lá, só, a gente tava em quinto no Paulista, acabou o primeiro turno, acabou o time. Pô, patrocina essas coisas? É, acabou o time, cara, acabou o time, os caras falaram, ó, não vamos jogar mais, acabou o time. Eu falei, pô, e agora, o que eu vou fazer, cara? Aí o Guerrinha, acho que podia escrever ainda, alguma coisa assim, o Guerrinha falou, ó, vem pra, não, minto, eu não podia escrever, só que o Guerrinha, viu o potencial, falou assim, ó, vem pra, vem pra Ribeirão e tu fica, fica aqui só treinando com a gente no Paulista e o brasileiro tu joga com a gente, eu já fico te pagando tudo, eu falei, nossa, isso caiu do céu pra mim, né? Você já tava casado? Não, já namorava, né, porque eu namoro a mais, eu namoro a mais desde os 16 anos de idade, né, entendeu? Desde os 16 anos de idade. E aí eu não sou, e cê pra cá. É, com 16, é, com 16 eu fui pra Jales, ela ficou, como, ela foi pra me visitar uma vez, o pai dela quase morreu, e ela foi me visitar uma vez, ficou lá comigo cinco meses. O pai dela falou, pô, que visita é essa? O pai dela falou, vem embora, menina. Vem embora. Eu só ligava a cobrar, né, cara, não tinha dinheiro, só ligava a cobrar, chegava a conta, o pai dela, pô, pelo amor de Deus. Mas aí, cara, aí eu saí de lá, eu saí de, 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 aí eu fui pra Ribeirão, aí eu saí de Ribeirão e vim pra Franca, entendeu? Aí, depois, aí eu fiquei quatro anos aqui, aí eu fui pra Uberlândia, depois. Aí de Uberlândia eu fui pro Minas. Uberlândia também fez um time maço, né? É, aí... O Ellen jogou lá também. Jogou, mas o Ellen foi depois que eu saí. Aí eu fui pro Minas, do Minas eu fui pra Campos do Goitacazes, aliás, Campos do Goitacazes foi a única, única, não, a última, depois de fazem 20 anos, quase, 20 anos, eu acho que é, que Campos é o único time que foi campeão carioca, sem ser Flamengo ou Vasco, ou Botafogo, essas coisas. Aí tava eu, o Matheusinho daqui, que jogou aqui também, o Francégio aqui, que jogou aqui quando tava aqui também, entendeu? Tinha os Francano lá também, a gente fazia a nossa, nossa reunião francana lá, porque eu me considero um Francano, né, cara, então a gente fazia a nossa reunião francana. Então eu te perguntei porque eu já vi você respondendo em alguma das outras entrevistas, assim, que você veio pra ficar mesmo, né, cara? Não, agora, agora, por exemplo, quando eu, porque quando eu saí de... Aí eu joguei e saí, aí eu voltei, aí eu fiquei mais cinco anos aqui, aí eu voltei e fiquei mais cinco, aí eu saí de novo, só que daí eu saí com a família toda, só que nesse meio tempo, se for ver, eu gosto muito de Franca, né, cara, então nesse meio tempo entre... Entre ter saído a minha primeira vez lá atrás e ter voltado a minha segunda, a minha... E ter voltado, eu nunca deixei de vir em Franca. Então, por exemplo, ah, eu tinha férias. E o vínculo, né? É, eu tinha férias. Um mês de férias. Falava assim, bom, vamos dividir nossas férias aqui, o que nós vamos fazer? Porto Alegre, Franca. Vamos pegar aqui Franca, uns 10 dias, aí nós vamos pra Porto Alegre, mais uns 10 dias, aí 10 dias, a gente faz alguma coisa, tá, 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 sempre foi assim, eu sempre vim pra Franca na minha série, sempre vim pra Franca, eu nunca deixei de vir pra Franca. Então, por isso que às vezes eu até criei esse vínculo, mesmo sem estar jogando em Franca. Porque às vezes eu não jogava em Franca, mas eu vim aqui, eu não tinha gente que me conhecia mais do que as pessoas que estavam jogando aqui em Franca, entendeu? E aí a segunda vez também, mesma coisa, eu saí, mas... É, pretendo... Vá, vamos voltar, voltar, vá, ia pra lá, voltar. Foi quando eu, foi quando eu saí do Vasco que eu vim pra Franca, daí eu vim, aí eu vim de mudança. Quando eu saí do Vasco, eu falei, bom, agora vamos, vamos pra Franca. Né, vamos pra um lugar onde, onde... Já tava pensando em parar? Nessa época, não? Não, tava pensando em parar, mas já tava ficando mais difícil, né? Ficando mais difícil, arrumar time, fazer essas coisas, então aí a gente já começa a ver que já tá chegando a hora de... Então, mas você acha, mas você acha, você acha que, por exemplo, chega uma hora, porque é a vida do atleta de alta performance, você paca essa tecla de alta performance e tem que ser dado esse nome mesmo, porque não é brinquedo. Não é brinquedo, não é mesmo, cara. Não é, eu sei que não é. Não é. Os caras acham que é fácil. Ah, mas jogador de futebol, de basquete, é, velho, então fica desde os 12, 13 anos socado em concentração, treino, treino, enfim, não vou aumentar nisso agora. Mas você acha que, de repente, o seu psicológico parou primeiro com o seu corpo? Você acha que o seu corpo ainda ia? Não, os dois iam ainda mais. É, mas... Eu amo jogar basquete, cara. Eu sinto muita falta de jogar basquete. Muito, mas muita falta, muita falta. É uma coisa assim, é um vício. Jogar basquete é um vício. Eu gosto de jogar basquete, eu me divirto jogando basquete. Você assiste basquete? Assisto basquete. Você assistia basquete mesmo quando você jogava? Quando eu jogava, terminava o meu jogo, eu ia pra casa pra assistir o meu jogo. Não é possível. Eu mandava, eu já tava gravando lá em casa já, acabava o jogo, chegava em casa, primeira coisa, pá, pá, comia, assistindo o jogo, cara. Assisti umas duas vezes o jogo. Legal. Duas, três vezes o jogo, bacana, hein? Entendeu? E NBA? O NBA, eu nunca fui assistir muito NBA. Eu assisti NBA quando era Michael Jordan, essa época, assim. Essa época, hein? Aí agora nos últimos anos, aí sim eu comecei a assistir NBA. Aí eu comecei a assistir bastante, porque NBA sempre ia até muito tarde, né? É, vai muito tarde. E aí eu não conseguia ver NBA assim direto, porque eu não conseguia ficar muito acordado. E aí eu comecei a ver bastante NBA quando eu fui pro Pinheiros, porque não tinha treino de manhã. Aí eu comecei a conseguir acompanhar NBA. E agora eu tô acompanhando, porque agora eu parei de jogar. Ah, agora não tem, né? Agora não tem muito... Você tem algum time, assim, da NBA ou não? Cara, não tem. Sabe o que eu... Sabe te falar o que que eu... Pra quem que eu torço na NBA hoje? Hoje eu torço pro Carmelo Hunter. Hoje eu torço pro Chris Pooh. Eu torço pras pessoas, assim, entendeu? Ah, eu gosto das pessoas. Eu me identifico com certa pessoa, e falo, pô, essa pessoa aí eu... O Carmelo, eu me identifico, por exemplo, com o Carmelo. Carmelo porque os caras ficam um ano sem jogar o cara. Ninguém queria o cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês muito interessante. Que isso é verdade, verdadeira. Se o meu recado for dado, eu falava assim pra Júlia, pra filha do Márcio. Eu falava, Júlia, quando ele tava no Vasco, eu falava, Júlia, eu quero que o seu pai faz 80 pontos no jogo. O meu time ganhe por um de diferença que ele estoura, ele seja o cestinha. Você entendeu? Eu tô sempre torcendo pro Márcio. Eu sempre torcendo pro Márcio. É, mas aqui em Franca tem tanta gente que já torceu assim também, cara. É verdade, cara. Bom, eu vou torcer pro Márcio. Eu quero que o Vasco se lasque. Se lasque. Que o Márcio faça 80 pontos. Que ele seja o cestinha, bate em recorde, tudo certo. Mas que o time com o Vasco perde um. Ô, Vascaíno, ó. Já falei, já falei em outros podcasts aí. Hoje eu tenho um amigaço, Vascaíno. Quero arrumar treta, não. Tá todo mundo aqui, ó. É só... É, mas eu me identifico muito, cara, com esses jogadores assim agora. Esse crispou pra mim, esse ano tá demais. É um cara que merece. O Carmelo, é como eu falei, o cara ficou um ano sem jogar, cara. Ninguém queria o cara. O cara, pô... E eu me identifiquei mais ou menos com ele, porque teve uma época... Você passou, então? Eu passei uma temporadazinha mesmo. Uma temporada assim de, pô, todo mundo desconfiando de mim, desconfiando de mim. Eu fui lá pra São José dos Campos. Fiquei dois anos lá, joguei pra caraca. Então, por exemplo, é legal tu ver umas histórias assim, entendeu? É legal. E... E é muito massa. E aqui em Franca, que nem a gente tá falando de torcer pra pessoa, por exemplo, pô, cara, aqui, tem... Eu tenho vários, vários torcedores aqui que... Torcedores pessoais. Pessoais, entendeu? Que gostam da minha pessoa. Que gostam, é. Eu... 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 Eu não sei se eu sou o único que pode dizer isso. Acho que deve ter mais alguns atletas que podem falar isso. Mas eu não me recordo, de verdade, eu não me recordo de ter vindo jogar em Franca com outra equipe e ser vaiado, cara. Isso é sensacional. Isso é bacana. Eu não me recordo, cara. Entendeu? Não me recordo. Talvez... Talvez eu até tenha... Tenha acontecido, mas... Mas deve ter sido uma vez só, então, porque não chamou a atenção. Eu não me recordo. Mas é, isso é... É o carisma que você... Entendeu? É... Entrega dentro de quadra, carisma, entrega dentro de quadra, carisma, dedicação, entendeu? Todo mundo sabe a minha dedicação que eu tinha aqui, sabe o meu amor pelo basquete francano, sabe o meu amor por Franca, pela cidade franca, entendeu? Então, cara, é uma coisa assim... E seu moleque, tá indo pro caminho? Pô, cara, ó, isso aí é... Tomara, cara. É, você torce pra isso? É, eu tô... Eu acho que ele leva jeito, cara. E ele gosta? Ele gosta, só que ele ainda não é assim... A foto do Instagram dele é jogando, né? Então, assim, dá pra sentir que pelo menos ele... É, mas é que... É que eu acho que nessa idade, assim, ainda não dá pra te ficar enchendo... Não, não dá. Você joga vídeo-game, joga, quer que não é? Porque vai chegar um momento... É igual eu falava da minha aposentadoria. Igual eu falava de eu parar de jogar. Todo mundo fala assim, cara. Eu falava assim, ó... Ah, vai parar? Eu falava assim, ah, não sei, cara. Não, não sei o que. Aí fazia entrevista, o cara falava assim, ó... Quando você vai parar? Todo mundo quer parar a gente, né? É. Não quer? Todo mundo quer parar, não é? Você vai parar. E eu jogando bem, né, cara? Todo mundo falava, ah, vai... Marcio, vai jogar até quando? Vai não sei o que, até quando. Aí, um dia, eu falei pro cara, eu falei assim, cara, deixa eu te falar... Cara, eu vou jogar até eu querer, até meu corpo aguentar, cara. Por quê? Porque vai chegar um momento que o meu corpo não vai mais aguentar. É. Então eu vou ter que parar. Vai ter que parar. Então enquanto tá dando pra te jogar, vai jogando, cara. Se te faz bem, né? Sim. Se tu, pô, consegue ficar bem contigo mesmo, psicologicamente, tudo, pô. Porque é difícil, igual a gente tava conversando, pô, você tem que ficar longe de casa. É complicado. Você viaja, fica uma semana fora, vai não sei pra onde, vai não sei pra quê. É aniversário do filho que você não tá. É aniversário, não sei o que a gente quer. É o churrasquinho que tu tá lá dentro do quarto, do hotel. Chegou uma hora que acaba pesando um pouco, né? Chegou uma hora que é chato, cara. Teve uma hora que, pô, teve uma hora que você fala, não, pelo amor de Deus, cara. É o físico, é a mente, é a convivência, é a família. É, chega uma hora que é pesado, chega uma hora que é chato. Mas, né, cara, quando tu gosta... É o preço que paga. É o preço que tu paga. E alto, né? E ele, e ele, o meu filho, eu acho, o Victor, eu acho que ele não... Não precisa tu ainda falar, ó, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Porque vai chegar uma hora que ele vai ter que treinar todo dia. Vai. Todo dia de manhã, todo dia de tarde. Aí ele vai ter que não sei o que, vai ter que isso, vai ter que... Aí, cara, aí... E aí, ser filho do Marcio Dornelis vai ser foda, né? Porque o cara vai ter que ter a disciplina. Ah, tem que ter. Tem que ter. Se quiser, eu acho que é assim, qualquer profissão, né, cara? É, tem que ter, cara. Não adianta, o Marcelo é cozinheiro. Se... Ah, tem que ter disciplina. É, se ele não cozinhar todo dia... Clarice, eu ainda não fui comer lá, hein? Não, mas lá você tá salvo, lá não sou eu que faço. É, lá eu não faço. Ah, é? Você vai vir aqui também comer ainda. Você vai vir aqui, é que sou eu que faço. É, eu tenho que pegar umas receitinhas. Mas hoje eu fiquei feliz, hoje o Alcante vim falando... Tô pegando umas receitinhas lá agora. É, tem que ter um bom, cara. Eu vi uma receita lá. De quê? Cara, eu não lembro agora. O dia que eu tava vendo o SambaCast que vocês estavam conversando, aí eu fiquei passando, fiquei dando uma passada. Tem umas coisas legais lá. Aí eu vi uma ali que eu falei, ó, esse negócio aqui, eu não acho que eu vou querer fazer. Tem muita coisa legal. Tem um ceviche, ceviche é um dos mais acessados. Não, ceviche eu faço, ceviche eu sei fazer. É, eu gosto de fazer. É, eu sei... Tem um camarão na moranga, uns peixes, tem umas paradas legais, arrumadas. É, tem um negócio lá que eu gostei lá, eu não lembro agora o que é. É, não chamou atenção. Eu sei que teve uma coisa que eu passei, eu falei, ó, não sei se eu salvei, se eu deixei, o celular tá em cima. Não sei se eu salvei, eu sei que eu falei, ó, deixa eu... E aí eu gostei. E aí eu, 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 que eu tenho o costume, cara, isso aí eu, isso aí eu vou até falar pra rapaziada lá, que eu tenho o costume, né, de passar no YouTube e ir passando. Pô, eu gostei do vídeo, só passo. E aí depois da chamada de vocês, eu falei, pô, cara, eu vou ter que me inscrever no canal. Eu falei, pô, Márcio, eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo, ó. Eu falei, ah, eu vou ter que me inscrever, cara. Pô, não, tá, vou escrever, cara. Porque não é um costume meu de inscrever. Não é, mas não é da maioria das pessoas. Eu, pô, eu gosto, porque eu vou, que nem, tem um canal de uma mulher que eu vejo lá, cara, que fala sobre finanças. E aí eu vou vendo, vou vendo, vou vendo. Nunca me inscrevi. Eu vejo todos os vídeos da mulher. Nunca me inscrevi, cara. E ajuda ela pra caramba. E ajuda, cara. Você não tem noção. E não é dar dinheiro pra ela, não. Ajuda, e jogando, cara. E ajudando, cara. É porque, assim, ó, você pensa, é lógico que isso é racional, é óbvio, mas é umas coisas que às vezes a gente não se prende nesses detalhes. Imagina se ninguém inscreve no canal dela. E todo mundo gosta. Ela fala assim, pô, eu tô fazendo vídeo pra quem, né? É, é verdade. Ninguém tá se vinculando ao meu canal. É verdade. Isso não é, isso não é, como é que fala a palavra, esse pessoal que me assiste, eles vivem, falam assim, lá vem aí de novo, qual que é a palavra. Mas, enfim, isso, isso não é pro ego. Isso não é pro meu ego, assim, sabe? É porque é igual você falou. Igual que, olha aqui, tem mais de uma hora, você pegou seu carro, você veio aqui, você já falou tanta coisa bacana. E às vezes um monte de gente assiste a gente, assiste, assiste e não escreve. Mas chega uma hora que, igual você falou, eu falo assim, ah, não, cheguei, cacete. É? É. É a mesma coisa do jogo. Imagina se é igual agora em pandemia. Ah, não tem ninguém. Agora você já jogou na pandemia, algum jogo? Joguei. É ruim, né? É ruim, cara. É ruim, é diferente? Qual é a motivação, Marcos? É bacana isso. Ah, é diferente, hein, cara. Fábretchen é diferente. É, mas não é? Nossa. É a energia, né, cara? A motivação é o próprio jogo. Sim. Tipo assim, a motivação é o próprio jogo. É igual quando a gente ia fazer amistoso. Eu dei que testar fazer amistoso. Ah, nós vamos fazer um amistoso lá em Ribeirão Preto contra o Coque. Pra que amistoso, cara? Pra que amistoso? Vamos treinar aqui, cara. Fica treinando aqui. Não sei o que. Só que daí, cara, você chega lá, o cara tocou em ti no primeiro, tocou no segundo, já não é mais amistoso. Já não é, já vira treta. Aí a gente já quer jogar, essa é a motivação do jogo agora sem torcida. Lógico, né? É um campeonato, não é um amistoso. A motivação é muito maior, lá em cima. Mas é aquela coisa, pô, você tá meio assim, meio, ah, daqui a pouquinho, pô, você arruma a bola, o cara faz uma e você já fala, ah, não. Eu acho que deve sentir mais diferença. Eu vou perguntar pro Márcio, eu vou perguntar pro Márcio, eu vou perguntar pro Márcio. É, porque eu, particularmente, eu sempre fui um cara que fui muito pra torcida. Eu sempre fui um cara muito torcido, de estar com a torcida. É até por isso que é, assim, até por tudo, isso é uma das coisas que o Pratantial, eu vou perguntar pra ele, esse negócio de motivação, eu acho que o Márcio é um cara inteligente, ele vai saber me responder isso daí. Já entregou o jogo? Não. Não, mas acontece, tá? A primeira pergunta é essa. Não, a resposta dele eu já sabia. Assim, como é que eu vou te falar? Eu fiz a pergunta, agora você responde. Não e fala o que você pensa disso. É, não, e aqui na verdade, gente, assim, quem tá de fora sempre acha que existe, né, essa corrupção. Então, tipo, você já viu isso, já aconteceu, não precisa entrar em detalhes, tipo, foi no clube tal, foi com fulano, mas rolou, pô, toma aqui, entrega o jogo. Ah, no basquete eu acho difícil, hein. Porque nós linkamos, eu e o Zé, não vamos nem dar opinião, você vai comentar. É sobre isso, às vezes, uma motivação, ah, meu time tá classificado, é uma pegada. Ah, nós já saímos fora do campeonato. Não entregar jogo. Eu fiz essa pergunta pra ver essa reação, eu achei massa. Você viu a reação do Márcio? Ele quase voou na minha cabeça aqui. Ele quase voou. Achei perfeita a reação dele. Ah, cara, eu não... Como você entendeu isso? É, eu entendi, mas eu vou falar pelo meu esporte, né? Sim, sim. Não tem disso no basquete, né, cara? No basquete eu não tenho disso, você quer ganhar do outro. Sim. Entendeu? E fora... Como é que eu vou falar pra ti? Fora ser franca, time A contra time B, tem o jogador A contra o jogador B, entendeu? Então não é só o time A contra o time B, tem o jogador, tem o cara que quer... Que é tipo... Ah, eu sou o último colocado, eu vou ganhar do primeiro. Sim. E o primeiro, pra eu poder zoar lá o fulano de tal. E tem as tretas, as tretas boas que a gente fala, de jogador mesmo, né? É. Igual eu vou até relacionar hoje, que tá bem escancarado, é a briga do Gerson, do Flamengo, com o Daniel Alves, do São Paulo. Fui, que os dois entram em campo, lá é treta. Como é que vai entregar jogo? Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Agora, por exemplo, o futebol, o futebol, o futebol de verdade é um outro... É outro universo. É outro mundo, né, cara? Os caras entregam pro outro ser rebaixado, pro outro não sei o que, pro outro isso. Mas no basquete eu entendi isso, e eu acho que nada a ver isso. Eu acho que tem que querer ganhar. Na verdade, eu fiz essa pergunta, foi pra instigar ele mesmo e me ver essa... Ó, eu ganhei. Ó, tá pago. Pra mim, esse SambaCast tá pago. Pagou. A expressão no olhar dele pra mim, pagou, e eu acho que vocês também vão achar massa. Tá pago pra vocês também. Cara, vamos botar um... Lógico, né, eu aprendi muito durante a carreira inteira. E, cara, sou muito grato também pelo que eu aprendi aqui em Franca. Pô, aqui em Franca eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Eu tive técnicos assim... O celular de lá já era, ó. Eu tive técnicos só, técnicos... Pô, só técnico bom, né, cara? Que me ensinou muita coisa. Não só tecnicamente, mas mentalmente também. Essa coisa de querer, de... Sabe, de... Técnicos campeões, né, cara? É, pô, eu tive Helio Rubens, Guerrinha, Mortari... É, você é boquinho... Não, não, entendeu? Só pera. Sague quente, né? Sague quente. Ô, cara, o bagulho é... Nossa senhora, eu sou o Galdério, né, cara? Os caras falam que é Galdério. Aqui o cara falava assim, o quê? Eu sou da roça, rapaz. Da roça, né? Não, cara. Tá louco, não. Isso aí não tem. O que é ganhar, ó. Ganha sempre. Ganha sempre. Eu não fico... Eu não fico... Como é que fala? Eu sou aquele cara assim, eu sei reconhecer... Competitivo, mas... É, eu sei reconhecer. Sempre soube reconhecer se o cara jogou bem ou jogou mal. Isso aí, é... Por exemplo, pô, perdi. Perdi. Os caras jogaram muito. Hoje não tinha como. Os caras jogaram, cara. Hoje não tinha como. Que tem que a gente não tem como, né? Perdi. Puta, a Marcia sabe muito bem, cara. Pô, perdi. Mas eu joguei mais ou menos. Puta, eu chegava em casa, cara. Nossa, eu chegava em casa e eu ficava louco, cara. Porque eu ficava pensando, pensando. Eu ia dormir seis da manhã, cara. Eu ficava pensando, pensando. Olha, tem um monte de volta. E ficava pensando, falando assim, ó. Acha que o cara perde, vai pro boteco e fala. É, mas é assim. Eu lembro que eu ficava pensando assim. Eu ficava pensando, puta, aquela bola. Puta, se eu fizesse aquela bola. Se eu... Poderia ter mudado a linha daquilo. Nossa, cara. Cara, e ficava. E ficava, e ficava, e ficava, e ficava, e ficava, e ficava. Aí tá, aí tá. No outro dia... Aí no outro dia eu acordava, eu ia treinar aquela bola. Aquelas coisas que eu errei. Eu falava assim, ah, mas eu vou treinar aquelas coisas que eu errei. Então, por exemplo, isso aí foi uma coisa que... Isso aí é a coisa de quem quer ganhar, cara. Entendeu? O cara quer ganhar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se tu quer ganhar, não tem outra forma. Não tem outra forma de... E isso aí faz parte também do cara que é vencedor. E tu saber reconhecer. Sim. Saber reconhecer, cara. Eu não fico bravo assim, se eu... Quando eu perco. Eu fico bravo quando eu perco, aí eu... E jogou mal. E tu vê que os caras jogaram mal. E tu fala assim, nossa... E você jogou pior ainda. E aquele dia também jogou pior ainda. Aí tu fala, ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Agora, se tu ver... Tem dia que você fala, não. Pelo amor de Deus. Tem uns caras que tá... Mete 15, bola 20, bola de 3. Não, hoje não tinha jeito de marcar os caras. Mas tentou. Botou a mão em cima. Tem. Você lembra? Tem alguma coisa que vai vir rápido na sua cabeça? Assim, ó. Um adversário que você gostava muito. Um adversário, eu quero falar assim, ó. Um jogador. Não é nem clube. Tem um jogador que você gostava muito de jogar contra. Que era bacana. O duelo. Tem alguém que te marcou assim ou não? Era tudo... É tudo normal, cara. E o mais embaçado que você pegou até hoje na marcação brava. Você lembra? Tem muitos, né, cara? Muito corpo a corpo. E ele também marcava. Marcava. Ah, cara. Pra defender, puta, era muito, né, cara? Tinha muita gente boa, cara. Nossa, mas não lembro não, cara. Mas vou pôr lenha na fogueira, então. E um cara chato mesmo. Sempre tem, né? Tem cara que chega e encosta o ombro. E fica falando. Tem muita falação no basquete. Ah, tem bastante. Mas cara chato. Cara chato. Da minha época, da minha época, o cara chato pra mim era o Nézinho, né, cara? Nossa. O Nézinho. Bem quis defender no posse. É, o Nézinho, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, mas chato assim. Não, sim. Não, o cara era um chato, cara. O cara era bom pra caraca, mas era chato, cara. Era preguiçado, passa o pé, e fica atimbando, e pá, e isso, e aquilo, e isso. Tinha aquele outro também que Franca... Só que ele não era um cara que me marcava, e eu também não jogava contra ele assim. Os caras reclamavam muito. Ele marcava Elin, era Elin, era Valtinho, eram os caras que se pegavam ali, e os caras que... Tinha outro também que Franca adorava pegar no pé, que é aquele... Nossa, eu sou ruim de nome. Jogou no Kock também. No Bauru, não. No Bauru, fala o nome de... O Alex. Alex. Ah, olha, mas o Alex não é, cara. O Alex é susto, né? Mas o Alex é... Ele é susto, né? O Alex é competitivo. Ele é competitivo pra caramba, velho. Entendeu? O cara é competitivo, o cara é jogador, o cara joga forte. Ele passa uma aura boa, assim, sabe? Mas eu lembro de quando eu ia assistir o jogo, que... Nossa, cara... Não, ele joga duro, o cara joga forte. Isso aí, isso aí... Ele não joga sujo. É, então, tem essa diferença. Entendeu? A diferença do joga duro e do joga sujo. Entendeu? O Nezinho, ele joga e fazia algumas coisas que, pô, que era chato, entendeu, cara? É. Que era ruim. Entendeu? Não sou só eu que falo. Sim, sim. Basquete inteiro achava... Tanto que, por exemplo, numa determinada hora de uma carreira, da carreira dele, ele mudou. Ele teve que mudar. Ele teve que mudar, entendeu? Já começa a... É, chegou uma determinada, uma determinada hora na carreira dele que ele começou a ir só pro basquete mesmo. Sem esse bagudinho... Jogar basquete sem encher o saco. Sem encher o saco. Acho que de tantas porradas que levou, entendeu? Aí, pô... É, porque vai perdendo, né? Você vai perdendo na amizade. Você fez muitos amigos no basquete? Muitos, cara. Muitos, cara. Você carrega até hoje. Nossa, isso aí... Fiz muitos, cara. Muitos amigos verdadeiros e muitos amigos também que não são verdadeiros, né? Sim, sim. Nem... Na verdade, esses amigos que não são verdadeiros não deixam de ser amigos. Sim. Só que você tem... É, é outro tipo de amizade, entendeu? É, é outro tipo de relacionamento. É, é outro tipo de relacionamento, entendeu? Mas eu fiz muitos, cara. Muitos, 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 muitos. Até 90%, 90% das minhas amizades são do basquete. Do basquete. E... E vamos botar assim... Pô... 90% das minhas amizades são do basquete e 80%... É... 80% não que é muito, mas vamos botar aí uns... 60%. 60% dos meus amigos são de Franca. São de Franca. Entendeu? São francano, cara. Eu tenho muita amizade com meus amigos lá em Porto Alegre ainda. Mas aí fora de Porto Alegre eu tenho alguns amigos de Macaé. Todo lugar que tu passa, você deixa alguns amigos. A Julia falou que Macaé, ela fez bastantes amigos. Eu sei que a cidade era bacana. É, a gente ficou três anos lá, né, cara? Três anos, então foi bacana pra você. Foi muito legal, cara. A gente ficou três anos lá, foi muito, muito bom. Por exemplo, Macaé... Quando eu tava em Macaé, eu pensava, eu falava Macaé e Franca. São os dois lugares que eu gostaria de morar. Sim. De morar a morar mesmo. De morar. Mas aí como... É que eu achei que eu fosse ficar mais tempo em Macaé jogando. Só que daí Macaé parou, né? Parou o basquete. Aí eu fui pro Vasco. E... E aí do Vasco eu vim pra cá, então a gente... E você que sempre cuidou da sua carreira, Marcio? Sempre direto? Você? Não entendi. Você que sempre cuidou da sua carreira? Sempre direto? Sempre você, com você? Sempre. Naquela época não tinha muito esse negócio de agente, né? De empresário. Agora tem demais. Demais. Agora tem demais. Mas quando eu saí de Franca... Quando eu saí de Franca, tinha 37, 38. Aí eu já entrei na era de ser agenciado. De ser agenciado. Chegou o Vasco. É, aí eu já... Chegou uns caras querendo... Não, aí eu já entrei. Não, eu tinha... Ah, você teve. Ah, tá. Entendeu? Eu tive um. Tá ligado? Porque eu tinha um cara que... Que ele... É Luiz Martins. De Belo Horizonte. Ele até foi jogador também. E ele... Pô, me procurou. A gente alinhou. Tá, tá. Ele falou, não, pode deixar agora que agora eu tô no... Porque como eu não tava... Como é que eu ia falar pra gente? Como eu... Eu sempre cuidei. E aí tava tendo... Entrando esse meio de agente, de agente, de empresário, de isso e de aquilo. Eu ia ficar... Não, eu ia ficar pra trás. Porque eu ia ter que ficar ligando pros outros. Ia ter que ligar pra esse, ligar pra esse. Sendo que os empresários, por exemplo, às vezes eu ligo pra ti, só que o empresário já te mostrou 20 nomes. Entendi. Aí tu falou, aí... Pô, então ia ficar pra mim... Eu falei, ah, quer saber, eu vou entrar nessa onda também. E aí entrei, cara. A única coisa que eu acho ruim da época que eu jogava é essa coisa, é essa... É coisa de mídia. Mídia, é... É os celulares, é YouTube, é... Facebook, essas coisas, Instagram. Nossa, não tinha nada disso, cara. Não tinha. Então meus registros jogando... São... São poucos, assim. São poucos. Eu tenho... É. Porra, uma caixa. Ah, mas nos dias de hoje você teria feito uma... De fita, de fita, não. De fita e de... Na verdade, a diferença... Mas era pra estar tudo na nuvem aí. Tudo na nuvem. A diferença é o físico do virtual. Você tem muita coisa, mas é tudo físico. É, entendeu? Você tem a... Isso aí é uma coisa que eu sinto falta, que eu falo, pô, cara, que... Você não tem, assim, de repente, pegar esse material e dar um jeito de subir, fazer um canal... Nossa, eu tenho muita coisa. Muita coisa. Cal, cara. Márcio, mas você tem... Você vai alimentar... Zé, essa bateria tá indo pro saco aqui agora. Seu celular tá carregado. Tá, mas não tem espaço. Não, mas, mano, tá tranquilo. Ô, tá tranquilo? Deu pouca bateria lá. Ô, Márcio. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi ser convocado pro Jogo das Estrelas? Nossa, foi legal, hein? Foi massa? Foi massa, cara. Foi massa porque no meu auge, no auge da minha carreira, não tinha essas coisas, né? Jogo das Estrelas, essas coisas. Não tinha. Não tinha. Que com certeza. Entendeu? No auge, auge, meu, mesmo, não tinha. Foi o primeiro NBB, assim, que eu joguei em Franca, não tinha. O segundo também não tinha. Eu acho que foi ter lá no, sei lá... Nós estamos com o 13, deve ter tido no quinto NBB, alguma quarta, alguma coisa assim, se eu não me engano. Acho que foi isso. Mas, mesmo assim, e... E, pô, cara, e o legal foi que é um reconhecimento, né, cara? Foi um reconhecimento. É, com certeza. Entendeu? Não foi nem pela... Eu lembro do cara vindo perguntar pra mim, o diretor, né, Marcio, tu quer ir pro Jogo das Estrelas? É, vai na habilidade. Aí eu falei, na habilidade? Falei, mas... Falei, pô, eu na habilidade? Pô, põe eu no chute de 3, cara. O cara, chute de 3 e marcação. É, põe eu no 3, ponto. Ele falou, não, os caras convidou na habilidade. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Eu vou. Mas aí depois a gente fica sabendo que foi um convite a princípio pra fazer aquela homenagem que fizeram. Prestigiar a carreira. Prestigiar a minha carreira, entendeu? Então, pô, aí tu... E foi legal participar. Pô, foi demais, cara. É uma energia diferente. É diferente. É diferente a energia. Principalmente por ser em Franca. Principalmente por vir. O Thiago Leifer, da Globo, né, ele fala que a energia disso aqui, ele adorava. Principalmente por ser em Franca, porque, se não me engano, teve uns 2 ou 3 Jogos das Estrelas que não teve muito público. Quando é que o bicho perde? E aqui o bicho perde. Entendeu? São Paulo teve muito público também, quando foi no Birapuera, teve muito. Legal. Foi muito legal. No Macanãzinho, acho que teve um ano, não sei se foi na Macanãzinho, não sei se foi a Arena da Barra lá, mas eu sei que teve, também foi legal, mas, mas aqui em Franca não tem igual. É for caixa. E pra mim foi, pô, foi demais, cara. Foi emoção, assim, de verdade, principalmente por ser em Franca. Entendeu? Porque eu gosto muito de Franca. Eu sou muito grato aqui, cara. Foi uma coroação mesmo, foi coroada. Que hora que foi? Foi... 2018? 2019 não teve? Foi 2018. Foi 2018 ou 2017, né? Foi 2018. Já o texto de 2018. Foi 2018. Entendeu? Foi muito legal, muito legal mesmo, cara. Eu, pô, gostei, cara. Gostei, recebi um prêmio legal, um quadro, entendeu? Foi bacana. Foi bacana, cara. Foi muito bacana. Na próxima vez que a gente vier conversar, eu vou trazer algumas coisas pra gente mostrar. Vamos, vamos, sim. Eu imagino que você deve ter um acervo muito grande de coisas. Ah, eu tenho bastante, cara. Eu tenho bastante troféu, tenho algumas camisetas enquadradas. Bacana. Entendeu? Tem a bola do Jogo das Estrelas. Estão lá no sul ainda, aquelas camisetas sul? Não, as camisetas, elas estão tudo aqui em Franca. Mas lá no sul eu tenho alguns quadros. É, uns quadros. Eu ouvi. Entendeu? Lá no sul eu tenho alguns quadros. Eu tenho o meu primeiro troféu. Meu primeiro troféu lá no sul. Que é... Que é... Que lá na Sojipa eles dão pra quem é campeão brasileiro, né? Pelo clube. Sim. E aí a gente ganhou o que se chama Sojipinho. Um troféuzinho assim. Um troféu que é a réplica do... É, e eu dei... É a réplica do símbolo da Sojipa. Do símbolo da Sojipa. Entendeu? E aí, eu lembro que eu ganhei esse troféu e eu dei pra minha mãe. Primeiro troféu. Eu falei, ó mãe, toma pra senhora. E ela tá... E eu já quis pegar ele de volta, mas a Isaia e ela falaram, mas você deu pra mim. Porque eu queria botar junto com os que eu tenho aqui, né? Não, você tem. Mas eu falei, não, tá bom, deixa. Deixa aí com a senhora. Entendeu? Mas aquelas lá, aquelas fotos são lá. Mas eu tenho uns... Eu tenho... Nossa, eu tenho uns aqui de... É... Campeonato Caioca, Seleção Campeonato Paulista. Aqui mesmo de Franca, que na época tinha o dono da bola, né? Do Geovacic. Eu ganhei dois. Ganhei dois. Ganhei dois. Então tinha... Tem bastante coisa. Tem bastante coisa, cara. Nessa pegada de arquivar as coisas, peguei um quadro que a gente tá montando ali pra recolher a assinatura de todo mundo que passar por aqui. Você topa dar a sua assinatura lá? Lógico. Vai estrear. Eu quero, né? Eu quero dar assinatura. Tá com o meu nome lá que eu fui o primeiro, mas o Marcelo já tem que assinar também e você agora. Eu... Eu... É legal, cara, guardar essas coisas. Não, é bacana demais. É a sua história, Marcelo. Pô, essa é a minha... Eu vou botar aqui, ó. Aí. Ah, esse aí tem que mostrar lá perto, né? Olha que lindo, cara, a assinatura ali. Ô, Marcio. Aqui, ó, vocês tão achando o quê, hein? Deixa eu ver se tá pegando aqui, peraí. Bacana. Ô, Marcio, me fala uma coisa. A Júlia. O Vitor tá, né, estudando basquete. A Júlia, a gente sabe, né? Ela faz fisioterapia. Faz fisioterapia. E esporte? Dá na veia? Pratica alguma coisa? Ah, ela pratica. Ela faz vôlei, né? Faz vôlei de areia. Ela jogava vôlei no Pinheiras quando eu fui pro Pinheiras. Muito pequenininha a Júlia, né? É, ela fazia um vôlei, cara. Ela jogava bem. Só que como eu tive que mudar, quando eu fui pra Macaé, a Macaé não tinha time de vôlei, cara. E isso aí atrasou um pouco o processo do amadurecimento dela pra ela ser profissional, entendeu? A gente ainda tentou levar ela pro Flamengo, levamos ela na escolinha do Bernardinho, levamos ela pra fazer alguns testes. E aí ela não passou. Mas aí ela veio pra Franca. A gente veio pra Franca e ela começou a jogar aqui. Porque aqui tem um time de vôlei, né, cara? Tem, tem um time de vôlei. Acho que você joga a série B, eu acho. É, tem. Superliga B. O time do SESI também é forte no vôlei, né? É, é, é forte. Mas aí é em Bauru, né, se não me engano. A sede do vôlei do SESI feminino é em Bauru. Você deu uma luz. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e viemos pra Franca. Ela começou o quê? Ela começou a jogar vôlei aqui. E aí eu sempre achei que... E eu sempre falei pra Júlia, eu sempre falei pra Júlia assim, Ju, bate, pula e bate. Sempre falava pra ela assim, bate, bate. Porque eu jogava um pouco de vôlei. Então eu falava lá assim, eu falava bate, tem que bater, tem que tecer a porrada. E a Júlia sempre jogou, foi muito técnica. Pá, queria bater a bola só, pá, ali, aqui, sabe? Aquela... Foi feitinha, deixadinha. É, aí o técnico veio e falou, olha, eu acho que a Júlia tem aptidão pro vôlei de areia. Que é colocada, é uma... Que é saber botar... É, saber botar aonde, pô, ela quer, pá. E aí ela mudou. Foi pro vôlei de areia. Tá curtindo. Tá curtindo, cara. Aí ele foi pro vôlei de areia, entendeu? E aí eu acho legal, tem que fazer, né, cara? Tem que fazer um pouco de esporte. Eu, Marcio, eu estou com um projeto aí pra mim, montar um campo de bocha. Muito praticado no sul, velho. Bocha é bom. Adoro, adoro. Bocha é muito bom. Eu joguei muita bocha na minha vida. Não, pra ele eu tenho medo, porque eu sou... Pô, a bocha aqui, ó, daqui até lá, assim, ó... Nossa, é uma pessoa que delícia, mano. Não, lá naquele fundo lá, assim, ó, a bote. Abra uma geladinha, tranquilo, não tem pressão, não tem contato. Pensa no caboclo que machuca praticando esporte. Ele vai dar um jeito de machucar na bote. É bom, viu? Uma bote é bom, viu? Eu adoro, Marcio. É legal, é legal jogar bote, cara. Joguei muita bote, obrigado. Mas aqui eu não sei, eu nunca vi campo de bote aqui. Tem, Palmeirinha Internacional, tem. Palmeirinha é certeza, Palmeirinha na perda do bombeiro. Palmeirinha, tá ali no Palmeirinha e no Internacional lá em cima da estação. No Internacional, não sei se é só mais, mas eu acho que tem também. Eu nunca vi, eu nunca tinha visto aqui, não. Pra gente começar a pensar em encerrar, porque, às vezes, a bateria não vai dar. Você tá com algum projeto profissional? Cara, eu faço gestão, gestão esportiva, né, cara? E meu sonho é trabalhar com basquete, né, cara? Você vai continuar. É, eu quero estar no meio do basquete. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Não dá pra se jogar fora, cara. 26 anos de carreira. Não, de forma nenhuma. De carreira, do nada. O conhecimento, a bagagem adquirida. Exatamente, o conhecimento que o cara tem, se souber passar, seja ele na quadra ou seja ele numa gestão, alguma coisa, não tem, cara. Assim, comissão, moleque, não é de se descartar. Não é de se descartar. Já conversei com Elinho, né? Falei, Elinho, pô, me ajuda aí, cara. Falei, pô, cara, tô aí. Ele falou, mas, pô, agora, vamos ver, vamos ver. Mas, cara, eu quero. Eu quero estar aí, eu quero permanecer aqui, lógico. Juntam você e o Fernando Pena e já montam um time, um técnico. É, o Pena, pô, o Pena agora, você viu? O Pena foi pra Rio Claro. É por isso que eu não tô ganhando. Não, ele foi pra Rio Claro, cara. Pena foi pra Rio Claro, voltou. Voltou pra Rio Claro, bacana, hein? Entendeu? O Pena, pô. Então, meu último paulista foi com o Pena. Meu último paulista foi com o Fernando Pena. Foi com o Fernando Pena. E, engraçado, né? O Pena jogou comigo, é bem mais novo que eu. E eu fui pra lá ser comandado por ele. Por ele, bacana. Muito legal, cara. Muito legal. Mas... É o que o esporte proporciona, né, Marcos? É, mas, cara, eu quero... Eu faço essa gestão esportiva aí justamente por isso. Porque eu quero estar no meio do basquete. Vai ficar, vai ser legal. Entendeu? Eu quero estar no meio do basquete, cara. Eu penso assim que, é igual você falou, não tem como você pegar uma história dessa. E, assim, não é que vai perder jamais, né? Mas, gelar. Eu acho que você dá essa continuidade e... Tantos outros atletas aí perderam. Não é se perderam, mas às vezes tá... Não sei, o jeito deles trabalharam e ficaram, sei lá, Tantos anos na seleção brasileira. E aí depois tu vê um cara que... Que... Ah, não... Sei lá, tudo bem, montou uma escolinha, tá? Mas montou uma escolinha não é a mesma coisa que tu tá podendo passar pra um atleta que já tá lá profissionalmente. Você pode agregar muito mais, né? Lógico, eu tento ajudar o meu filho lá, pô... Vitor, vamos fazer isso, dou uns treinos, faz isso, a gente treina de vez em quando. Quando agora na pandemia a gente tem treinado bastante em casa, aí treina, pô, faz isso, faz aquilo. Mas... Mas imagina tu poder passar isso pra um cara de 18 anos, 17 anos, que já tá, já tem um contato profissional. Já tem, porque daí não é o treino, não é o treinamento, é os atalhos. É os atalhos. É aquela coisa que... Que só te deu com 20 anos depois do começo. Imagina se tivesse alguém pra me ensinar um atalho quando eu tivesse 25 anos, 20 e poucos anos. Sem dúvida. E tu ir pudendo passar, ó, cara, não faz isso não, faz aqui, ó, vai por ali, que vai ser mais fácil pra ti, tá? Entendeu? Então, acho que, se Deus quiser, daqui uns anos vai dar certo. É, o Marcelo fala muito no vídeo dele. É o transbordar, né? Não adianta você ter seu conhecimento e guardar pra você. É, né? O legal é você pôr isso pras pessoas, né? Pros próximos profissionais. É, eu realmente espero que dê certo daqui um pouquinho. Vai sim. Daqui um pouquinho. É, que eu possa encaixar em algum lugar, né? Que seja em franca, porque eu gosto de estar daqui, cara. Seria muito bom, né? Seria, mas seria mágico. Seria mágico. Mágico. Assim como seria mágico, quando eu parei de jogar basquete agora, sempre falei isso, né? Conversava com o Elin direto, a torcida me mandava mensagem. Quando eu tava saindo da onde? Quando eu saí de... Acho que eu tava em São José ainda, cara. E a torcida me mandava mensagem assim, ó, volta Márcio, encerra a carreira aqui, Márcio. Imagina pra mim, cara, pra mim, assim como foi o Jogo das Estrelas, eu receber um prêmio pela minha carreira dentro de franca, pra mim teria sido um... Ah, eu acho que teria sido mais do que eu ter ido pra seleção brasileira. Entendi. Eu poder encerrar a carreira assim, pô, jogando em franca, cara. Ginásio lotado. Você encerrou a quadra? Ah, eu parei, né, cara? Não, mas é, tipo, fora de cogitação, você... Olha lá, Márcio, olha lá. Ah, tá bem. Ah, não. Você não. Eu sabia. Fora não. Mas aí, lembra que a gente conversou um pouco, um pouco atrás? Eu amo jogar basquete, cara. É, então. Eu amo jogar basquete, cara. É, às vezes é pegar. Eu amo jogar basquete, cara. Se chega um cara hoje, juro pra gente que eu não sei, eu penso, eu vou, lógico, eu vou pesar. Sim. Mas o cara falou assim, pô, Márcio, você não quer vir aqui jogar com nós? É uma temporada. Aqui, só o paulista. Nossa, eu juro que... Vai forçar. Juro que... Vai ser ele chegando em casa, a Márcio assim, ele com aquela cara de cachorrinho dele. Aí o cara falou, ah, mas, pô, mas você... Nossa, eu juro que eu vou fazer assim. Tá filmando aí, Márcio? Tranquilo? Nossa, acho que eu vou. Acho que eu vou. Ah, mas... Agora com o Fernando Pena mesmo, cara. Jogando paulista com o Fernando Pena. O Fernando Pena chegou pra mim e falou, Márcio. E o cara falou, Márcio, cara, a gente não tem dinheiro pra te dar. A gente tem um dinheiro, lógico, mas não é o dinheiro que tu merece. Sim, não é o que seria. E a gente quer que tu... Pô, a gente não quer vir pra cá, cara? Falei, quero. Vai me dar um tênis cinquentão aí, minha comida? É, vai me dar cinquenta e um lanche. Vai me dar cinquenta e um lanche? Tá tudo certo. Aí eu falei, ah, quero. E fui, cara. Fui jogar. E foi massa pra caramba. Foi legal. Você se divete, você tá num ambiente que tu gosta, tá feliz, tá fazendo coisa. Lógico que bate a deprê, porque agora a gente mais velho, você sente mais falta de ficar longe da família. Mas quando tu entra na quadra, esquece. A saudade, ela fica ali fora. E aí quando tu entra na quadra, acabou, deu, esqueceu. Já era. Assim é também quando tu tem algum problema. Eu, né, particularmente. Pô, às vezes eu tava com... Só... O único problema que eu tive, tive mesmo, que me abalou, me abalou pra jogar basquete, foi quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. Puta, daí foi... Nossa, cara. Aí me foi um susto. Foi. Foi, cara. Foi um susto, assim. Foi, a gente ficou feliz demais, mas foi um susto. Eu fiquei assustado. Porque é uma responsabilidade, né, cara? Pô, a palavra pai, você pai. Nossa, é uma responsabilidade, cara. E eu tinha 24 anos, cara. Ainda mais na sua profissão, que você tá uma hora numa cidade, você tá uma hora em outra. Nossa, cara. Eu tinha chamado... A Marge tinha acabado de vir morar comigo. Falei, pô, aí um dia eu cheguei num jogo, ela falou, nossa, eu tô grávida. Falei, nossa. Cara, entendeu? Mas, tipo assim, liguei pro pai dela na hora. Ela falou, seu Pedro, nossa, a Marge tá grave, pô, você vai, você voa. Ela, é, eu falei, pode ficar tranquilo. Tá tudo certo. Tudo bem. Não sei o que. Cara, mas passou aquela adrenalina ali. Falou, Ego. Eu fiquei nervoso, cara. Eu fiquei uns dois jogos jogando mal, mas jogando mal. Jogava mal, cara. Jogava mal. E, nossa, aí chegou uma amiga nossa. Falou, Marge, calma, vai dar tudo certo. Calma, cara. Tá tudo tranquilo. Vai dar tudo certo. Aí eu falei assim, verdade, né, cara? Por que eu tô nervoso? Aí relaxou. Aí relaxei e deu. Aí, quando eu fiquei sobendo do meu filho, do Vitor, aí eu já tava mais relaxado. Relaxadão. Aí eu já tinha, aí já tinha. Aí já tava tranquilo. Aí eu já tinha passado, já. Aí eu falei, ah, tá tudo certo. Vamos embora. Vamos jogar. E é isso mesmo. Não vai mudar nada, não. Mas é porque tu acha que vai mudar, né, a tua vida. Acha não? Muda. Muda, com certeza. Eu, quando eu virei pai também, cê tá louco. Cheguei pro meu sogro, João, assustadinho, dois oigalados, tá grávida. Ele olhou pra mim, uai, Zé, antes mais um que menos um. E aí foi o Marinho. Mais um, é verdade. Essa daí eu vou guardar pra mim, ó. Verdade, né? Mas é verdade. Antes mais um que menos um, tá doido. Mas é bom demais ser pai, né, velho? Nossa, vai lá. Minha parceira de gravação. Gente, o papo tá bom. Ela ficava assim comigo direto, a Juju, assim, ó. Não aceia pra cima pra baixo comigo. É bom demais, né? Aí agora não, né? Agora a Juju já tá grande. Agora já... Vou a Isa. É, agora já... Vamos, tá no Garnet. Não, não, não. Agora já é. Ela veio comigo hoje porque veio na casa da amiga. Senão, não venha a vir, não. É, dá isso. E ontem, e ontem ainda quando eu falei pra ela assim, ó. Amanhã eu vou lá na casa da Isa, hein. Ah, não, eu não vou. A hora que eu botei o tênis pra vir, ela... Eu vou. Já tava arrumado. Tava arrumado, esperando já. Ô, Márcio, tem alguma coisa que você... Às vezes nós não levantamos que você gostaria de falar? Tá tranquilo? Não, cara. A única coisa assim mesmo é agradecer mesmo. Entendeu? Agradecer a vocês por ter me convidado, né? Que isso, cara. Foi um prazer gigantesco. Obrigado pra bater esse papo aí, conversar. As pessoas saberem um pouquinho mais sobre mim, saber sobre o meu início de carreira, metade, mais ou menos final, né? Que lá tu falou, não mexe com o cara. Sim, não mexe. Mas saber o final, saber um pouco da minha família também. Então, agradecer. Ficou curioso, né? Quer saber melhor essa história aí? Calma. Vai ter a parte 2. Ficou melhor que a primeira. Obrigado por ter assistido até aqui, viu? Tudo de bom. Valeu. Tamo junto.